Para criar um efeito de animação com programação, precisamos de ter um personagem que tenha dois trajes. Vou mostrar. Vou tocar aqui neste programa. Reparem que ele tem um fundo e tem um personagem que está já programado. Já vão ver como é que funciona. Vou tocar aqui no olhinho e estão a ver que o personagem tem dois aspectos visuais. Com dois trajes, eu consigo fazer uma sequência em que repete para sempre o mudar a aparência. Ou seja, durante um tempo que eu defino, vai mostrar um dos trajes e a seguir muda para o outro. E se repetir para sempre, acontece o quê? Vamos testar. Estão a ver que a personagem tem o aspecto de estar a andar. Ou seja, criei aqui uma animação com ilusão de movimento. Vamos aprender a fazer isto? Vamos então aprender como, usando o Pocket Code, podemos criar uma pequena animação com personagens. Para isso, vou entrar na aplicação Pocket Code, toco nela e arranco a aplicação. E em seguida, toco no botão mais e posso escolher agora a orientação do ecrã no projeto. Vertical, horizontal. Isto tem a ver com a forma como o vosso programa irá correr depois de programarem. Posso também apagar o que está aqui em Project Name e escrever o nome do projeto que eu quero. Depois de configurar o que eu pretendo, toco em OK e tenho o projeto pronto para ser programado. Vou configurar o fundo, vou tocar nele e reparem que aparecem três opções. A primeira é a opção de programação. A segunda é a opção que nos permite escolher o aspecto visual. A terceira é a opção que nos permite trabalhar com sons. Vou tocar na segunda opção, do aspecto visual, e vou tocar no botão mais para criar uma aparência. Posso usar uma fotografia, posso escolher uma imagem do meu telemóvel, posso ir à biblioteca multimédia e buscar uma imagem, ou posso simplesmente desenhar uma imagem. Para este exercício, vou apenas pintar o fundo de branco. Vendo aqui às ferramentas, preencher, escolher a cor, que é o branco, apply, pintar, e agora basta mandar para trás, tocando nesta setinha, para ficar com o fundo branco. Tenho o meu fundo configurado, vou então sair, toco na setinha que está ao pé do nome do fundo, e agora regresso ao ecrã principal do meu programa, onde posso adicionar atores e objetos. Vou tocar no mais e, como já repararam na opção anterior, eu tenho agora a possibilidade de usar fotografias, usar imagens que eu tenho ainda no meu telemóvel, ir buscar à biblioteca multimédia, vou-vos mostrar, toco na biblioteca e, se estiverem ligados à internet e tiverem uma conta na comunidade CatRobot, podem, muito facilmente, descarregar centenas de imagens para usar nos vossos projetos. Mas não vamos fazer isso agora. Vamos tocar no mais, tocar em desenhar imagem e vamos criar um pequeno desenho. Por exemplo, uma cara que sorri. Desenhar-me dos olhinhos, o outro olhinho, só assim, para ficar mais. E agora fazer aqui um sorriso, pronto, muito simples. É claro que podemos fazer mais coisas, podemos fazer o nariz, o queixo, os olhos, os olhos, a boca melhor desenhada, o cabelo, tudo isso. A cara, a roupa, tudo isso. Mas eu não vos quero amassar muito. Agora toco aqui na setinha para andar para trás e posso dar um nó à personagem. Vou-lhe chamar P1, personagem 1. Ok. E agora tenho que a posicionar arrastando no ecrã. Já está. Toco no certo para confirmar e a personagem já está pronta. Vou testar. Vou tocar aqui no play e pronto. Só que isto não se move, não acontece nada. Então, vou andar para trás toco em voltar e agora vou fazer com que a personagem tenha mais do que um traje. Toco nela e reparem, já aparece aqui um código na opção de código. É a posição da personagem. A seguir, para poder configurar um novo aspecto visual à personagem vou tocar no olhinho e vou fazer o seguinte. Vou tocar no mais e agora vou, adivinharam, desenhar uma imagem. Vou então pegar no pincel desenhar agora dois olhinhos assim mais esbogalhados e agora assim um ar de medo só para brincar um bocadinho. Podia fazer muito mais coisas, claro. Toco no andar para trás e agora vou programar esta personagem para fazer uma animação. Então, vou tocar na opção programação onde já tenho dois códigos When scene starts é quando eu toco no play para iniciar o programa e tenho o posicionar que me definiu onde é que está a minha personagem. Agora vou configurar a animação vou tocar no mais e vou escolher um bloco de controle muito especial chamado Forever então toque em Forever e vou arrastá-lo para ficar a seguir ao posicionar. O Forever é um bloco que é um ciclo algo que se repete para sempre. Agora, para colocar dentro do ciclo venho buscar os blocos que me permitem animar vou tocar no mais e vou escolher uma categoria chamada aparências e tenho aqui um bloco chamado próxima aparência que vou arrastar para dentro do Forever mas isto só não me permite animar porque preciso de dar um tempo para que ele mude de aparência então vou tocar no mais venho a controle e vou buscar um bloco chamado aguarde um segundo e arrasto para ficar a seguir à próxima aparência vou testar que lentidão, não é? já funciona já se mexe mas está muito lento então eu posso tocar aqui no número 1 e aparece uma calculadora onde eu posso inserir várias funções e posso colocar menos de um segundo pensando na matemática vou escrever 0.5 que é meio segundo será que já está bom? vou testar ando para trás carrego no play e está um bocadinho melhor não está? e agora é só alterar os valores alterar os trajes e serem criativos como viram com um personagem que tenha dois trajes e poucos blocos de código conseguem criar uma pequena animação tal como se fosse aquele antigo tamatrópio e agora se você joinha